Olá para você de casa, hoje é o dia 23 de outubro de 2014. Começa agora a 60ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis. Na pauta da ordem do dia, há 5 projetos aptos para a votação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e pela internet. TV Câmara, a imagem da cidadania. As 14 horas do dia 23 de outubro de 2014, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 60ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Edmar Másco que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Pastor Marcos Vinícius que proceda a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou o mínimo, né? Boa tarde a todos. Livro de Eclesiastes, no capítulo 26, a partir do versículo 1º. Feliz o homem que tem uma boa mulher, pois se duplicará o número de seus anos. A mulher forte faz a alegria de seu marido e derramará paz nos anos de sua vida. É um bom quinhão uma mulher bondosa. E no quinhão daqueles que temem a Deus, ela será dada a um homem pelas suas boas ações. Pai Nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não te deixeis cair em tentação, mas lugar no mal. Amém. Artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente, de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião pública ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disto, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade de pessoa, seja este país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Agradecemos a participação do vereador Edmar Massimo, como também do nobre vereador vice-presidente Marcos Vinícius. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Bruno Eduardo Correia de Moraes. Falar sobre obras do bairro Candelária. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei de Número CM099-2014. Dispõe sobre o tempo máximo de espera para a venda de ingressos em eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer realizados no município de Divinópolis. De 21 de 10 de 2014. Autoria, vereador Nilmar Eustáquio. Quórum para votação. Maioria simples. Projeto de Lei de Número CM100-2014. Institui a campanha permanente de proteção aos recursos hídricos e incentivos à redução do consumo de água e das outras providências. De 22 de 10 de 2014. Autoria, vereador Nilmar Eustáquio. Quórum para votação. Maioria simples. Emenda de números CM132 e 133-2014. Ao Projeto de Lei de Número EM056-2014. Autoria, vereador Eduardo Print Jr. Emenda de número CM134-135-180-181-2014. Ao Projeto de Lei de Número 058-2014. Autoria, vereador José Wilson Periquito. Emenda de número CM171-173-175-177-2014. Ao Projeto de Lei de Número EM056-2014. Emendas de Número 172-174-176-178-179-2014. Ao Projeto de Lei de Número EM058-2014. do vereador Adair Otaviano. Emendas de Número 174-2014. Emendas de Número 170-2014. Ao Projeto de Lei de Número EM057-2014. Do vereador Anderson Salemi. Ofício de Número 1581-1586-2014. Do Executivo, que responde a indicações do vereador Dr. Delano. Ofício de Número 1585-2014. Do Executivo, que responde a indicações do vereador Edmar Máximo. Ofício de Número 1580-2014. Do Executivo, que responde a indicações do vereador Edmar Rodrigues. Ofício de Número 1582-2014. Do Executivo, que responde a indicações do vereador Edmilson Andrade. Ofício de Número 1577-2014. Do Executivo, que responde a indicações do vereador Eduardo Print Júnior. Ofício de Número 1579-2014. Do Executivo, que responde a indicações do vereador Marquinho Clementino. Ofício de Número 1578-1583-2014. Do Executivo, que responde a indicações do vereador Marcos Vinícius. Ofício de Número 121-2014. O vereador que o presente subscreve, justifica sua ausência na 70ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 23ª legislatura do dia 23 de 10 de 2014. Por motivo de viagem. Atenciosamente, vereador Adilson de Faria Quadros. Ofício de Número 143-2014. Estamos enviando um CD com a prestação de contas do período de maio a agosto de 2014, para audiência pública, a ser realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, no dia 24 de 10 de 2014, às 15 horas. Atenciosamente, Márcio Humberto Vaz Fonseca. Diretor financeiro. Prezado senhor presidente, cumprimentando cordialmente, convidamos os membros desta casa para participar da audiência pública, relativa ao período de maio a agosto de 2014, a ser realizado na Câmara Municipal de Divinópolis, no dia 24 de 10 de 2014, às 15 horas. Atenciosamente, Márcio Humberto Vaz Fonseca. Diretor financeiro. Ofício do Ministério da Educação, informando sobre a liberação de recursos para o município de Divinópolis. A CDL Divinópolis convida os senhores vereadores de Divinópolis para a sonoridade de entrega das chaves da cidade para o Papai Noel, pelo excelentíssimo prefeito e abertura oficial das festividades natalinas. O evento será dia 22 de novembro, às 10 horas, no Ginásio Poliesportivo Fábio Botelho Notini. Os portões serão abertos às 9 horas e, a partir das 9h30, haverá sorteio de vários brindes para as crianças, presentes como bicicletas, violão, skate, etc. Após o Papai Noel, seguirá para o CDL, onde irá tirar fotos com as crianças. Atenciosamente, Rogério Mendes, Aquino Neto, presidente da entidade. A Prefeitura Municipal de Divinópolis, através de suas secretarias municipais de Esporte, Juventude e de Cultura, juntamente com a Associação Orquidófila de Divinópolis, apresenta a 22ª Orquídea Feste, Exposição Nacional de Orquídeas de Divinópolis, Minas Gerais. Sem mais, presidente. Solicito, também, do vereador secretário, Edmar Félix, que proceda à leitura das proposições. Moção congratulatória de número 153, barra 2014, do vereador doutor Delano. Indicações de número 731, 732, 733, barra 2014, do vereador Edmilson Andrade. Indicações de número 730, 734, barra 2014, do vereador Eduardo Print Júnior. Sem mais, presidente. Agradecemos o vereador Edmar Massimo. Neste momento, a gente gostaria de registrar aqui a presença do sexto ano da Escola São Tomás de Aquino, professores João Luiz Freitas, Patrícia Guimarães, e dizer às crianças que é uma alegria recebê-las, sempre serão bem-vindas. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios de comissões. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, nós passamos para a tribuna livre e convidamos o senhor Bruno Eduardo Correia de Moraes para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da tribuna livre. Terá oito minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais dois minutos com aprovação do plenário. O não comparecimento do senhor Bruno Eduardo Correia de Moraes, nós passamos a palavra livre aos senhores vereadores para os seus devidos pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito será o vereador doutor Delano. Boa tarde a todos que estão aqui na Câmara Municipal hoje, principalmente a vocês do sexto ano do Colégio São Tomás de Aquino, com os professores João e Patrícia. Parabéns por terem vindo aqui assistir a audiência. Aqui onde vocês estão é que acontece a maioria das leis, onde se fazem as leis do município de Divinópolis. Então, todas as vezes que quiserem, tragam seus pais, sejam muito bem-vindos, Patrícia e João. Na verdade, nós conversamos ali, eu, vereador Eduardo Printi Júnior, vereador Hilton de Aguiar, com a professora Patrícia, a respeito do que é feito esse trabalho. Esse trabalho que a professora Patrícia nos disse, que é um trabalho da Superintendência de Educação, e que traz essas crianças, esses pré-adolescentes do sexto ano, com o tema cidadania. E depois, através dessa discussão, eles têm que elaborar e escrever e entregar para os seus professores o porquê que eles vieram aqui na Câmara Municipal e sobre esse tema de cidadania. Muito bom, sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal. No domingo, nós vamos ter o maior ato que um país pode exercer na sua função de país. No domingo, nós vamos ter o final das eleições de presidente da República. Então, eu desejo para você que está em casa que vote realmente com consciência. Aqui no nosso Estado de Minas Gerais, nós não vamos ter eleição para governador. Nós vamos ter eleição apenas para presidente da República. Então, nós vamos à urna já com mais facilidade. Você que está em casa só tem que levar um número, uma cola, escrever num pedaço de papel, levar uma identidade com foto, porque nós temos aqui hoje o voto com as digitais, e levar essa identidade e o seu número para digitar ali na urna a escolha do seu presidente da República, que vença o mais votado. E, na segunda-feira, estaremos aqui com o presidente eleito e já podendo realmente falar mais à vontade sobre as eleições do país, que são as eleições principais que dão destino à nação do Brasil. Uma boa eleição para todos e façam realmente a escolha do seu candidato nos discursos que nós temos visto na televisão e o que nós conhecemos dos candidatos. O SOS Câncer está fazendo, a partir do início desse mês, esse mês nós já falamos sobre ele, é um mês chamado de Outubro Rosa. O Outubro Rosa faz com que nós demos mais atenção às mulheres. Então, os exames direcionados às mulheres, as mamografias, ultrassons, as prevenções dos cânceres de mama, são realizados com mais frequência agora no mês de outubro. Então, tanto o...